É isso aí amigos antenados no canal, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Nogueira, vamos para mais um vídeo super interessante. Já saímos lá de Auralino Leal, beleza? Cidade localizada no sul do estado da Bahia. Já já estamos chegando em Itamaraty, é isso aí. Atendendo o pedido do José Faustino, lá de Pernambuco, ele pediu que eu comentasse um pouco sobre a questão do meu conhecimento, referente a localidades, distâncias e tal, como é que eu faço para saber a quantidade de quilômetros de um lugar para o outro, temos cones, curva fechadona, galera, que curvona galera, rapaz, galera, olha o caminhão galera, oh meu Deus, infelizmente cara, rapaz, acho que ele veio em alta ali cara. Na curva, e aí de repente conseguiu dar segurada, não saiu para a direita, deve ter distracionado o fundo, jogou para a esquerda e imbicou ali naquela forma ali, preste a cair lá embaixo, mas graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus colocou suas mãos ali, tá, como guindasso, e evitou o pior, fiquei agora até sem foco, sem assunto, ai meu Deus do céu, acidente, meu Deus do céu, ai vai ter que mudar o foco galera, acidente acontece, tá bom, aperto a mesma tecla sempre, espero que esse acontecimento ai sirva como exemplo, para os meus fiéis inscritos visitantes, sobre a extrema importância de se respeitar a velocidade prevista do local, tá bom, fazer ultrapassagem de forma correta, não estou dizendo ali que o cara está errado não, beleza galera, que fatalidade acontece, veículo quebra, problema mecânico também acontece, mas além da possibilidade dele ter perdido na curva, existe sim a possibilidade de uma falha mecânica, de repente um pneu estourou ai, tá, um pneu da dianteira ai, perdeu a direção, então algum problema com questão de frenagem, problema com a própria direção, são vários fatores que podem ocasionar esse fato ai, tá, mas devemos pegar o máximo de informação, tá, pegar as informações mesmo de forma coerente e entender que somos seres humanos, estamos passivos a várias possibilidades de ocorrências ai nas estradas, portanto devemos agir de forma prudente, sempre, tá bom, de forma responsável, de forma coerente, valorizando a nossa vida, ok, esse é o melhor meio, a melhor forma de sobreviver, hoje em dia é isso, tá, você andando correto já é perigoso, porque infelizmente a ação dos imprudentes torna as rodovias complicadas de se trafegar, mas devemos fazer a nossa parte, tá bom, vamos ser multiplicadores da paz, é isso que Jesus quer que a gente faça, multiplicar ações boas para ganharmos vidas para Jesus, então quando a gente está evitando acidente, a gente automaticamente está evitando que uma vida seja ceifada, e só para finalizar, respondendo o meu amigo José Faustino, é, no começo eu tive grande dificuldade nessa questão ai, tá, mas o próprio dia a dia ao longo do tempo, usando a humildade, perguntando as pessoas, tal, olhando mapas, porque quando eu comecei, quase ninguém tinha acesso a GPS, tá, então hoje a GPS está bem comum, e quando o GPS explodiu, estourou, graças a Deus eu já estava na massa do sangue, no automático ai, sendo conhecedor de rotas, tá, de distâncias aproximadas, com a variação ai de para mais ou para menos de 10km, tá bom, mas é isso ai, o próprio dia a dia te deixa apto a dar opinião de distância, o conhecimento de rotas, de logística, e hoje a única coisa que eu preciso, tá, sempre me atualizando, é a condição asfáltica, a condição da via, porque hoje o asfalto está bom, amanhã ou depois já não está, infelizmente o asfalto aqui no Brasil é péssimo, tá bom, você faz uma viagem de 15 dias, você inicia a viagem, o asfalto está bom, quando volta no 15º dia já tem um buraco, então fica meio que complicado, essa parte ai eu estou sempre me atualizando, entrando em contato com amigos que moram na região ali para saber, mesmo porque tem uma galera que fica me perguntando ai como é que está o trecho, entendeu, mas é isso ai, quanto a questão de logística, a questão de saber onde é que você está, a distância de um lugar para outro, o próprio dia a dia com o tempo você vai aprimorando e vai chegar uma hora que está tudo no automático guardado na cachola, valeu galera, eu espero imensamente que tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe o carão de vocês, espero também que o condutor daquele veículo ali não tenha sofrido nenhum dano físico, tá, que nem psicológico, é isso ai, espero muito que ele tenha sobrevivido e que Deus abençoe viu galera, vou finalizar o vídeo porque realmente eu só terminei o assunto ai para não deixar no vácuo, mas eu fiquei muito sentido ai com essa situação ai, tá bom, praticamente sempre estou vendo acidentes, estou sempre apertando a mesma tecla, então vamos nos conscientizar galera, valeu, conto humildemente com sua inscrição, saurações e até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.